Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus. E no vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo muito especial pra mim, que eu vim falar pra vocês do meu novo celular, que vocês podem ver aqui atrás. Eu comprei o iPhone 13 Pro Max de 256GB, e ele é na cor Alpine Green, porque aí vocês sabem que eu tô apaixonado em verde, e a cor desse celular é absurdamente linda. Então eu comprei nessa cor. E antes que vocês perguntem, antes eu tinha um iPhone 8 Plus, ele inclusive tá aqui. Ele era um celular incrível, a câmera dele era muito boa, só que ele começou a apresentar alguns problemas, porque ele tava com a bateria muito ruim, ele tava sem armazenamento, eu gravava muita coisa, e ele só tem 64GB. Então pra mim não tava dando mais, e agora que eu tenho 256 vai ser ótimo. E ainda mais que a gente tá chegando em quase 10 mil inscritos, e isso com certeza não seria possível sem vocês, porque isso aqui é fruto do trabalho que eu tenho aqui na internet, e eu tô muito feliz com isso, e agora eu vou conseguir trazer uma qualidade muito melhor. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho melhor desse celular, além do unboxing, e também, junto com ele, aproveitei e mostrei pra vocês o foninho que eu comprei, porque eu tava precisando de um fone. Então vocês vão ver tudo nesse vídeo. Tchau. 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 Então eu vou aproveitar e fazer a primeira organização do meu celular com vocês, vai ser uma organização básica porque eu ainda não tenho muitos aplicativos, mas antes disso, eu tô usando essa capinha ainda, mas eu vou aproveitar que no dia que eu fui colocar a película, eu acabei comprando essa outra, então eu vou colocar ela aqui com vocês. Tchau. Tchau. Eu gostei muito dela Porque ela combinou super com o tom de verde Que o celular é Então ela está valorizando isso E claramente eu quero mostrar esse verde Então eu vou desbloquear aqui com vocês E falar que a primeira coisa que eu fiz Foi trocar essa tela de início Para eu sentir que o celular era mais meu Então eu queria fazer isso Para ele ficar mais bonitinho Mas eu não mudei mais nada Vou mostrar para vocês Essa aqui é minha tela inicial E ela só está com os aplicativos necessários Que eu baixei durante os dias que eu usei ele Então ele está aqui com algumas redes sociais Essa tela de início é basicamente Como o celular veio E aqui também tem outros aplicativos que eu já baixei Alguns eu tirei da tela de início Então eles estão todos guardadinhos aqui Então eu vou aproveitar Tirar daqui o que eu preciso Mandar tudo para a tela de início E montar pastas Deixar em destaque o que eu preciso mais Que eu uso mais, né? Mas antes de qualquer coisa Eu vou entrar no Pinterest E vou selecionar As principais fotos que eu quero pôr no meu celular Eu vou entrar no Instagram E aí 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 Agora que eu só vei as fotos aqui no meu celular, vou mostrar pra vocês, eu só vi algumas. Eu não sei exatamente como eu vou organizar elas, então a gente vai descobrir junto nesse vídeo. Mas eu só vei até mais de uma opção de wallpaper, por exemplo, pra eu saber qual vai combinar melhor com os widgets. E falando em widgets, eu tenho que entrar aqui e baixar os aplicativos que fazem isso. Então um deles é o Widgetsmith, que tá aqui, eu já usava ele no meu celular antigo, pra deixar bonitinho. E tem mais um de widgets que eu não vou lembrar o nome agora, eu vou ter que procurar, que ele faz uma coisa especial que eu vou mostrar pra vocês depois. Achei, esse aqui é o aplicativo, e o que ele faz é praticamente deixar espaços transparentes através dos widgets no seu celular. Então se você não entendeu ainda, você vai ver como vai ficar, porque ele é bem legal. Então antes de qualquer coisa, eu vou selecionar os aplicativos que eu quero que apareçam na minha tela inicial, porque tem aplicativos que eu não uso tanto, então eu deixo eles escondidinhos aqui. Então eu vou trazer tudo pra tela inicial, pra depois começar a organizar em pastas e essas coisas. E aqui embaixo eu acho que é a única coisa que eu não vou mudar, porque é a configuração que eu já tinha no meu celular antigo. Então eu deixo meu WhatsApp, meu Instagram e meu telefone, porque é o que eu mais uso no meu dia a dia. Então eu já deixo aqui, porque é muito mais prático e não preciso ficar procurando, sabe? Então agora que eu já puxei os aplicativos e tirei o que eu não ia precisar mais, eu vou criar minha primeira pasta, que vai ser minha pasta de edição, que são as coisas que eu uso aqui pro YouTube e lá pro Instagram. Então eu vou criar uma pasta só de edição, vou juntar aqui o InShot, que é o meu editor, com o YouTube Studio. E além disso eu vou puxar o Lightroom, o Snapseed e o Fonto, tudo pra dentro dessa pasta. Além disso eu vou criar outra pasta de redes sociais. Eu não vou colocar o Instagram nessa pasta, porque ele é o que eu mais uso, e nem o YouTube, porque eu gosto deles práticos, mas eu vou juntar o Facebook com o TikTok e o Pinterest na mesma pasta. E daí eu consigo deixar eles juntinhos. Então eu vou juntar eles aqui e vou renomear como social. Agora eu vou juntar alguns aplicativos extras, que eu não uso tanto, mas eu vou deixar eles aqui na tela inicial, porque eles são importantes. Então eu vou pegar esse daqui que é dos meus treinos, vou colocar o Uber junto também, a Bíblia e vou colocar o SoundCloud junto também nessa pasta. Agora eu vou aproveitar e vou excluir esses dois widgets daqui. Na verdade eu acredito que eu vou deixar o do Pinterest, porque ele é um widget bem legal, que ele fica mudando de acordo com a minha pasta, então ele muda de hora em hora pra fotos que eu já tenho salvas. Mas eu vou aproveitar e tirar esse daqui do calendário, que eu não uso. E vou tirar esse daqui da temperatura. E agora eu vou lá no Widget Smith e começar a criar os meus widgets que eu quero que apareçam no meu celular. Eu já selecionei todas as minhas fotos aqui do Widget Smith, vocês podem ver que eu peguei desse formato pequeno, e peguei um formato médio, que tá aqui embaixo. Então eu já dei uma organizadinha pro vídeo não ficar tão longo, coloquei esses dois aqui, e agora eu vou colocar o de tamanho médio, porque eu acho que ele vai ficar bem bonito aqui nessa tela inicial. Então eu vou pegar ele e vou colocar ele aqui em cima, e achei que ele deu um destaque bem legal, que é essa foto de Nova York. Coloquei aqui esse marrom, que você está entrando numa fase de receber, então esteja aberto e seja grato. E coloquei essa... como chama? Essa guitarra, que eu achei bonita, então eu deixei aqui. E desse outro lado ele acabou arrastando alguns aplicativos que não vão caber aqui. Então nessa página inicial vão ficar só aplicativos do celular mesmo, com o calendário, e-mail, notas, fotos, câmera, relógio, ajuste e App Store. Então eu aproveitei e coloquei aqui em cima esse outro widget, que ele também é num tomzinho de verde, eu acho que não vai aparecer direito pra vocês, mas eu vou deixar ele aqui. E além disso eu vou usar esse outro aplicativo, que pra eu usar ele eu vou ter que decidir qual vai ser a minha tela de fundo. Então eu vou abrir aqui, e eu acredito que eu vá usar uma dessas duas. Eu achei que essa combinou melhor com os widgets, e eu achei que ficou mais legal, então eu vou deixar ela aqui. E agora o que eu vou precisar fazer é colocar nessa tela vazia e tirar um print, e também tirar um print dela no modo noturno. E agora é só entrar no aplicativo e colocar aqui o print que eu tirei no modo claro, e o print que eu tirei no modo escuro. E agora que ele ficou basicamente assim, eu vou remover esses dois aqui, que eu não vou usar eles na minha tela de início. E eu acredito que pra ele não ficar vazio assim, eu vou colocar outros aplicativos aqui, que eu vou baixar ao decorrer do tempo, mas ele ficou basicamente assim de organização, eu gostei bastante, achei que ficou bem bonito. Então a tela de bloqueio é essa, e a tela de início ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.